Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Fala turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC Agora desta sexta-feira. Hoje está mais do que especial, hein? Notícias do esporte, porque amanhã tem campeonato de futebol e vamos conhecer a história do Azaf. E claro, hoje tem sorteio. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago o balanço sobre a primeira semana da campanha de vacinação contra a dengue aqui no município de Três Lagoas. Já já você acompanha a reportagem completa. Olá, para você que acompanha o TVC Agora. Já já eu falo sobre as eleições deste ano, porque em Três Lagoas, mais de 15 mil eleitores tiveram os títulos cancelados. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas, após uma semana conturbada de alto índice de furtos em Três Lagoas. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1 TVC Agora. Bom dia, Mari Verdã. E um bom dia, mais do que especial, para a nossa audiência. Com certeza, Israel Espíndola. Muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência, o pessoal que está em casa, está trabalhando, está aí nos acompanhando das redes sociais. Que bom estar aqui com vocês. E no programa de hoje, Israel, nós vamos falar do arrastão promovido por bandidos no centro de Três Lagoas. Eeeh, dona Mari, que situação, hein? Pois é. Situação complicada na região central, daqui a pouco então, né Mari? Daqui a pouquinho. Hoje vamos conhecer a história do Azaf. Sabe quantos anos tem o Azaf? Quantos? 14 anos. Uau! E adivinha, foi jogar futebol numa cidade do Paraná com um contrato assinado. Com 14 anos, Israela Espíndola. Exatamente, daqui a pouco nós vamos falar deste Três Lagoenses, que vai brilhar aí nos gramados, se Deus quiser. Se Deus quiser e Ele quer. E olha só, Israel, hoje é sexta-feira, chegamos ao final de mais uma, ó. Chegamos ao final de mais uma semana e olha só, gente, tem pré-sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. Aí sim, dona Mari, aí sim, eu estou ansioso para saber aí os pré-sorteados que irão. Na verdade, a gente fala pré-sorteio, mas não é, será um sorteio dos pré-selecionados, entendeu? Um sorteio dos pré-selecionados que estarão aí com um pezinho dentro dessa promoção que eu tenho certeza, olha, que é a promoção dos seus sonhos, viu? Para quem gosta de videogame, é a primeira fase. É a primeira fase. Já passou da primeira fase. Aí vem a segunda fase. É, meu amigo, aí eu quero ver, hein? Mas só de já ter passado a primeira fase, já dá aquele gostinho, já, hein? De poder pegar a chave em mãos e falar assim, olha, Lívia. Pensa. Olha a casa própria, mobiliada, com energia solar e internet. Me dê, pai. Ô, meu Deus, o que eu fiz para não merecer uma casa? Calma, que a sua vez vai chegar. Vai, tem fé. Vai chegar. Por enquanto, é a sua vez de comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code, cruzar os dedos, porque, olha, eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe, todos os nossos parceiros, estamos torcendo por você. Por você, exatamente. Sumida, né, querida? Apareceu, Tati, tá por aqui, né? Pois é, vem nos visitar, né? Hoje a casa tá cheia, hoje é um dia muito especial, né? Queridíssimo Paulo Guerra também, né? Pois é. Hoje eu quero ver se vai ter bagunça aqui nesse ambiente. Você sabe que você tá falando isso pra você mesmo, né? Hoje o RH mandou o diretor morre, o cara que manda. Manda e desmanda. Eu quero ver se vai ter bagunça. Hoje o programa é sério, dona Mari. Você tá falando isso pra você? Pra mim? É, é. Porque você que faz bagunça aqui. É pra você. Tá sabendo das permutas que estão rolando, senhor diretor-geral? Olha aí. Olha, vamos já já lavar a roupa suja do TVC agora. Me conte mais sobre isso. Porque certas pessoas aqui, diretor, viu? Tá permutando até o almoço. Com a autorização do diretor, é claro. Ai, você não sabia. Nossa. Infelizmente. Tá todo mundo comunhado nessa artimanha? Você não tava, não? Ah, gente, a gente conta no próximo bloco, então. É, senhoras e senhores. Eu sou igual aquele marido, sabe? O último a descobrir. Aí não adianta querer ficar bravo, não. Mas o importante é descobrir. É, e aceitar. E vai ter menos. Muito bem, senhoras e senhores. O programa de sexta-feira mais do que especial. Muita informação. A sua participação por onde? Facebook.com.br CulturaTVC e facebook.com.br JP News MS. Ah, hoje eu quero ver vocês, hein? Por lá, você sabe, né? Hoje eu quero ver. Ontem a gente só colocou, falamos o nominho aqui de todo mundo que estava por lá. Bastante gente. Mas hoje eu quero ler os comentários. Eu também. Então bora curtir, comentar e compartilhar assim, ó. A vontade. E Israel, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa agora na hora do almoço, está lá almoçando com aquele prato de boinha. Quem comprou nas empresas parceiras já está lá assim, meu Deus, será que é meu nome? É. Será que eu vou ser sorteado? É. Nossa, gente. Já deve estar com aquela ansiedade, sabe? Alô, dona Neuza lá do bairro Santa Rita. Eita, dona Neuza. Vem cá, vem cá. Um beijo para você, tá? Quem mandou esse beijo especial? Eu, Israel Esquindola. E também a Cris, que está aqui nos nossos estúdios. Disse que a senhora acompanha sempre aqui o TVC agora. Muito obrigado pela audiência. Exatamente. Nós ficamos muito felizes, né? De ter aqui a sua companhia com a gente neste horário das 11h até o meio-dia e 45h. E vem. E está chegando, ó. Eu sempre digo, né? Vamos aqui, diretor. Aqui, por favor. O cabelo da glamurosa. Joias, a roupa, permuta também, querida? Permuta. Como é bom ver o rico viver. A vida do rico é diferente, né, gente? A vida do rico tem brilho. Tem, ó. Tem cheiro. Tem cheiro, né? Olha como é bom. O rico quer mostrar. E o pobre está aqui querendo ver e gosta de ver. Sempre, né, gente? Na 2, diretor. Se ele não fala isso, não é Israel Espíndola. Mas muito obrigada. Eu vou aprender. Vou entrar nessa faculdade. Muito obrigada pelos seus elogios. Vou chegar aqui, ó. E quem disse que você não está? Glavuloso. Brilho. Ó, meu cabelo. Está nevando, meu cabelo. Olha. Viu, dona Mari? Ô, diretor, se puder... IPVA, IPTUI, Mari Verdun. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu? É, dona Mari. Eu não. Ó, diretor, por favor, se puder, pode colocar a arte aqui pra gente, no nosso play-out. Também de ano novo, contas novas, porque é mais uma promoção do Grupo RCN. Está chegando a hora. Que vai quitar o seu IPTUI. Exatamente. Já chegou aí na sua casa? Tira uma foto. Manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. E quem sabe você não tenha o seu IPTUI quitado, IPTUI de 2024, já quitado pelo Grupo RCN. Tem uma coisa, Mari Verdun, que não demora pra chegar, é a conta. É a conta, né? Pô, como ela vem rápido. Não esquece, né? Pô, não erra o endereço, não entra de greve. O valor não erra também. Não, meu Deus do céu. Está lá, ó. Está lá o bendito cujo do IPTU. E você, você pode ser santeado. E já pensou o Grupo RCN pagar pra você? Não é parcelado não, Chuchu. A vista. É a vistinha. É ali, ó. A vista. Ó, chegou, tá, tá pago. Imagina, um IPTUI de mais ou menos 1.500 reais que a pessoa tava lá. Ô, meu Deus, 1.500 reais, já pensou? Aí vem o Grupo RCN e paga. Você tem o quê? 1.500 reais aí pra você pagar outra conta, pra você gastar, pra você se divertir. Porque, aliás, você merece, né? Merece. Pô, você merece. Então, bora participar. Ano novo, contas novas. E assim, vamos que vamos. E assim, nós damos start ao TVC Agora. Que está no ar. TVC Agora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete Berlim, R$ 1,40 por 2 metros, por apenas R$ 99,99. Quadro caixote, R$ 60,90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas GE. Agigante do Senar. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para, neste ano, e conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Codoro Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Dei, Robert Flora! Dei, Robert Flora! Dei, Robert Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples Modulo Antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal Foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos sonhos. Grupo ICM. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Está na hora da previsão do tempo. Vem pra rede agora! 23 graus foi a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. A máxima, gente, chega aos 35 graus. Vamos dar aquele famoso pulinho lá fora pra saber como que estão as imagens do tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, quem está acompanhando a gente pela nossa live, também pela nossa TVCHD Canal 13.1, pode perceber que tem muitas nuvens no céu aqui da nossa cidade, da capital da celulose. E tem previsão de chuva a qualquer momento, viu? Essas nuvens que estão aqui não estão à toa, não. Então, olha só, o tempo hoje está abafado, máxima chega aos 35 graus, né? E olha só, nos últimos dias nós estamos vivendo na base do abre o guarda-chuva e fecha o guarda-chuva, não é mesmo? Pois bem, nesse final de semana não será diferente. As principais cidades da Costa Leste irão registrar temperaturas altas, porque se tem uma coisa que não ameniza por aqui é o calor, não é mesmo? Mas, né, as famosas pancadas de chuva em áreas isoladas continuam. Algumas cidades, né, elas podem vir apenas na parte da tarde, já em outras a qualquer hora do dia. Então, vamos acompanhar aqui no nosso painel como que fica o tempo, né, a previsão do tempo pra este final de semana. Começando aqui com Três Lagoas, ó, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 34. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã. E só pra fazer mais um adendo aí à previsão do tempo, a partir de amanhã, exatamente, chega a Três Lagoas uma nova onda de calor. Fevereiro, que se despede na próxima semana, será de altas temperaturas. Ei, meu Deus, então já se prepara, viu? Gente, a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para a possibilidade de zerar o estoque da vacina contra a catapora aqui em Três Lagoas. Por esse motivo, crianças profissionais da saúde podem ficar desprotegidos e há o risco de aumento de casos da doença. A reportagem é do Emerson Willian. Cidades em todo o Brasil estão relatando baixo estoque na vacina contra a varicela. E a gente quer saber se aqui em Três Lagoas tem acompanhado também esse ritmo. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja. Humberta, explica pra gente. Tá faltando vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas? Quantas doses já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde neste ano? Nós estamos sim, assim como todo o Brasil, você mesmo relatou, nós estamos sim com uma falta de distribuição. Nós estamos com atraso no carregamento. Então, este ano, na verdade, desde setembro do ano passado, nós estamos recebendo a menos do que a nossa necessidade. Este ano, agora de 2024, nós recebemos um total de 340 doses apenas. E essas doses já foram aplicadas no nosso público-alvo. Então, neste ano, no mês de janeiro de 2024, nós aplicamos 338 doses da vacina contra a varicela. Certo. Então, quantas doses nós temos em estoque hoje nas unidades de saúde aqui no município? Aqui na Central, nós não já temos mais nenhuma no estoque. Nós já fizemos a distribuição para as unidades. Então, que não foram digitadas, ainda tem duas doses em alguma unidade, aguardando aí o cliente para receber. Lembrando que a vacina contra a varicela, ela é aplicada nas crianças com um ano e três meses e também nas crianças de quatro anos, a segunda dose. A nossa população aqui no município, nessa faixa etária, entre um ano e três meses e quatro anos, nós temos um total de 3.888 crianças. Então, na verdade, como nós já vacinamos 338, nós estamos com um déficit para o decorrer do ano de 3.550 doses. Então, a gente está aguardando o recebimento dessas doses pelo Programa Nacional de Ação, que repassa para o Estado, e o Estado nos repassa para que a gente possa efetivamente estar distribuindo para as nossas unidades de saúde. E por que está ocorrendo essa falta? O que o Ministério da Saúde diz sobre esse racionamento aí na distribuição dessa vacina? Quando a gente centraliza a distribuição no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, as vacinas são produzidas pelo laboratório produtor, o laboratório entrega para o plano nacional, que nos distribui, distribui para todos os estados brasileiros. O laboratório produtor não está conseguindo atender à demanda, ele não está conseguindo produzir a vacina em quantidade suficiente. Isso agora no ano de 2024, porque a gente pega a série histórica de 2022, 2023, nós conseguimos fazer mais de 100% da nossa meta. Mas em 2024 o laboratório não está conseguindo entregar, por isso o atraso na distribuição em todos os estados, não é só aqui no Mato Grosso do Sul. Ela é produzida pelo laboratório Glaxo, que é o GSK, ele passa para o Butantan aqui em Frasca, e nós recebemos gratuitamente pelo SUS a vacina com o rótulo ali do Butantan. Então a gente ainda não está conseguindo receber a nossa demanda para este ano. Certo. E como tem sido a cobertura vacinal da vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas? Ela tem atingido a meta nesses últimos anos? Sim, a gente tem conseguido atingir. Como eu já disse, a nossa população é alvo de 3.888 crianças. Em 2022 nós vacinamos 3.704. Em 2023 vacinamos 3.904, ou seja, até mais do que a nossa meta. E agora em 2024 conseguimos imunizar com a primeira dose 338 crianças. Por enquanto, sem previsão ainda de normalização? Sem previsão. Nós não recebemos nenhuma notícia de aprazamento, de perspectiva, de chegada dessas doses. Então a gente trabalhou aí com o que nós já recebemos e estamos no aguardo ainda, sem saber uma data certa para os próximos carregamentos. Assim como não temos ainda a ciência de quantas doses nós iremos receber. Mas conforme a gente for recebendo, a gente vai distribuir para as unidades para que haja ali uma livre demanda da busca das pessoas que precisam, que estão dentro da faixa etária para receber essas doses. Porém, com a falta da vacina neste ano de 2024, é possível que nós venhamos a retornar à doença. Quando ela acomete um adulto, os sintomas são mais graves. No adulto ela é mais intensa. Os sintomas de febre, dor no corpo, enfim. Ele acaba sendo mais grave do que na criança. Então, por exemplo, o indivíduo, pelo SUS, o indivíduo que é um trabalhador de saúde que não teve catapora, ele tem sim que ser imunizado, porque é um risco maior, além de que ele está exposto e ele pode também levar, ele pode ser um vetor desse vírus para outras pessoas suscetíveis, não imunizadas. E já tomando as duas doses da vacina, já está protegido. Então, ela é um intervalo longo, ela tem a primeira dose ali com um ano e três meses e a próxima dose só com quatro anos, que na verdade é um reforço. Mas isso já protege mais de 90% de eficácia contra a doença. Certo, Humberto. Muito obrigado pelas informações. Então, a falta da vacina contra a varicela está ocorrendo em todo o Brasil. Pais responsáveis devem ficar em alerta com os seus filhos. Eu volto com vocês aos estúdios. Agora, temos que destacar também que a Secretaria Municipal de Saúde tem executado uma força-tarefa para que vocês, pais, mantenham a cardeneta de vacinação dos seus filhos em dia. Todo sábado, a gente está acompanhando aqui uma campanha de vacinação. É da dengue, é agora da catapora. Procure o posto de saúde próximo, leve a cardeneta do seu filho e vacine. É preciso, sim, deixar a criançada imunizada. Tá bom? Mari Verdam, uma convidada especial aqui no nosso TVC agora desta sexta-feira. Conta pra gente, Mari. Pois é, Israel. Mais que especial, Cristiane Natalício, uma das gestoras das redes de postos Sete Mares aqui de Três Lagoas, está aqui ao meu lado para falar um pouco da história dessa rede que vem fazendo sucesso aqui na nossa cidade. Cris, seja muito bem-vinda ao TVC agora. Obrigada, Mari. Uma ótima sexta-feira a todos. Que prazer estar aqui. Que ambiente gostoso, gente. Que bom, gente, que eu muito feliz que você está gostando. Muito bom. Cris, me conta uma coisa. Quanto tempo já de rede de postos Sete Mares? Então, a rede começou há 21 anos atrás, já com a diretoria da família Roma Vissoto. O primeiro posto foi o posto Atlantique. Hoje a rede está com quatro postos na cidade, que é o Atlantique, Maresias, Sete Mares e atualmente um recém-inaugurado lindo, novinho, o posto Maré. Sim. Todos com atendimento 24 horas. Olha, e o Maré aqui na Egistomé, né? Maré na Egistomé, pertinho ali. Que pertinho. Gente, quem nunca passou ali, né, já sabe que está numa localidade, né, numa localização de Três Lagoas que atende vários públicos ali. Está lindo. Conveniência também, né? Conveniência. 24 horas. Todos os postos têm atendimento 24 horas. Tanto na pista de abastecimento quanto em nossas conveniências. Olha, gente. Então, olha, rede de postos Sete Mares já aqui em Três Lagoas há 21 anos. Então, vocês podem contar com o quê? Credibilidade. Isso. Produto de qualidade, não é mesmo, Cris? É, a nossa política, né? Produto de qualidade e atendimento de excelência. Há dois juntos. Atendimento. Rede de postos Sete Mares. Isso aí, gente. Então, aqui em Três Lagoas são quatro postos para você abastecer o seu carro, a sua moto, enfim, o seu veículo com combustível da melhor qualidade. Ô, Cris, eu estou muito feliz de receber você aqui. Ah, o prazer tem sido todo no eu. Eu espero você aparecer mais vezes com mais novidades. Ah, com certeza. A gente vai ficar por um período longo aqui e a gente vai trazer muitas novidades da rede para vocês. Lembrando que além da pista de abastecimento e conveniências 24 horas, os postos têm troca de óleo com profissionais extremamente capacitados há muitos anos, que troca de óleo também você não pode soltar o motor do teu carro nas mãos de qualquer colaborador. Tem que ser alguém que tenha ali a qualidade, a especificação para fazer aquele serviço. E o Lava Jato, que é dar aquela higienização no seu veículo, Rede de postos Sete Mares. E, gente, olha, a Rede de postos Sete Mares está participando da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Então, ó, lembra que eu te falo que são coisas do dia a dia que você precisa? Vai abastecer o carro, escolhe aí um dos postos da rede, né? Chegando lá você já falou, ó, quero participar da promoção, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Lá a gente vai estar com o QR Code, que vai te direcionar diretamente para a promoção, né? E estamos esperando vocês. Vai lá, abastece, toma um cafezinho conosco. Temos quatro postos, um aí em cada região de Três Lagos para te atender, né? Isso. E participe também da promoção. Exatamente. Quem que não quer ter uma Casa dos Sonhos, gente? Nossa. Mobilhada? Sair do aluguel. Mobilhada? Sim. Mobilhada, novinha. Com energia solar, menina. Ai, até eu queria, mas assim, eu fiquei sabendo que eu não poderia no posto, mas aí tem vários parceiros, eu fiquei sabendo que tem outros também, né? Exatamente. Na Casa dos Sonhos, são vários parceiros aí. A rede de postos Sete Mares está com o maior orgulho de estar com vocês nessa campanha aí, dando uma casa. Pois é, e nós estamos torcendo por você. Então, Cris, apareça mais vezes, muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo carinho. Gente, eu estava com borboletinha aqui no estômago. Ela falou, Cris, é super tranquila. É mesmo, eu adorei. Vou estar aqui sempre e espero que tenha mais promoções e que nós venhamos ainda estender essa parceria. Grande beijo, Três Lagoenses e região. Até mais. Até mais. Olha, Israel Espíndola, é com você. Muito bem, dona Mari Verdão. Um beijo, Cris. Um beijo para a dona Maria Meus, lá do bairro Santa Rita, que também está nos acompanhando. Eu sou cliente do posto Maresias, que fica na Capitão Olinto Mancini. Muito bem, vamos agora daquele pulo lá em Campo Grande. É, meu amigo, Circuito Nacional de Vôlei de Areia. Meu amigo Gerson Vassoff já está por lá. Ô, Gerson, o Arthur Mariano, grande amigo nosso aqui, inclusive, já participou em várias reportagens daqui, também está aí. Tem uma galera de Três Lagos que está na quadra disputando, meu amigo. Como é que está aí esse torneio, essa etapa aqui de Campo Grande? Bom dia e seja bem-vindo. Bom, tivemos um problema com o áudio aqui do Gerson. Nós não estamos ouvindo ele, né? Vamos restabelecer o contato, diretor, com ele e assim que o Gerson tiver já pronto o vídeo e o áudio, aí nós retornamos aí com ele lá direto de Campo Grande, onde neste final de semana está acontecendo a etapa aí de vôlei. Deu ok já? Então vamos lá com ele então. Vamos só testar aqui. Bom dia, ô Gerson. Oi, Zé. Agora sim, meu amigo Gerson. Por favor, vamos recapitular desde o início, porque Campo Grande está recebendo a etapa do vôlei de praia. Nós não tivemos o seu áudio, mas agora sim restabelecido. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia novamente para vocês. Olha, mais de 226 atletas estão aqui em Campo Grande disputando essa etapa aí nacional do circuito de vôlei de areia. Você disse sobre um atleta aí de Três Lagoas, o Adriano, eu ainda não encontrei ele por aqui, mas eu encontrei outra atleta que é a Ana Carolina dos Santos. Ela tem 23 anos, ela está cometendo aqui com a parceira dela, Vitória, de Santa Catarina. Inclusive o jogo dela está acontecendo aqui agora atrás de mim. Elas já venceram o primeiro set e agora estão indo aí no segundo set disputando contra a dupla Verena do Ceará e Pisse de Rio Grande do Norte. Então são duplas fortes, elas estão disputando o top 16 hoje aqui, que é uma das categorias. Top 16, elas estão entre as 16 melhores duplas do Brasil e estão disputando aqui. A gente deseja sorte para ela, como já disse para vocês. Já ganhou o primeiro set, agora então está indo atrás do segundo para levar essa competição para casa. Inclusive eu conversei com ela antes dessa partida. Vamos ouvir o que a Ana Carolina disse aí sobre o sentimento de estar disputando em Mato Grosso do Sul, ter esse apoio da família e também ela fala sobre a preparação dela para essa competição. Ah, eu estou muito feliz, né? Poder ter minha família, meus amigos por perto torcendo e representar meu estado, ainda mais aqui no Campo Grande, né? Porque sempre é longe, sempre tem que assistir pelo celular e poder ter as pessoas que eu amo aqui assistindo e prestigiando vai ser muito legal. E espero trazer o resultado esperado, né? Colocar tudo em prática, os treinos, o trabalho feito todo esse tempo e ir bem nessa primeira etapa, né? E manter aqui no top 16 na Elite. Conta um pouquinho quem que é a sua treinadora, a sua dupla e como é que foi a preparação de vocês? Minha treinadora é a Ana Rita, Ana Rita Muniz, lá de Cezagoas. E minha parceira é a Vicky, ela treina lá em Itapema, Vicky Suncho. A preparação foi muito pesada, né? Até porque estar no top 16 com as melhores duplas do Brasil, assim, já coloca um peso, né? Então, a gente não parou nem um dia desde o... da última etapa. E é isso, agora é colocar em prática tudo que a gente treinou e conseguir um resultado bom aí. Muito bem, então está aí a Ana Carolina, atleta de Três Lagoas, que é treinada pela nossa querida Ana Rita, que também é de Três Lagoas. Inclusive, a Ana Rita está lá em Saquarema, se preparando junto com toda a delegação olímpica de vôlei de praia. Três Lagoas, meu amigo, é um celeiro de atletas. Nós falamos aqui da Ana Carolina, do vôlei de praia. O Arthur Mariano, que saiu aqui de Três Lagoas também, disputa aí torneios, né? E daqui a pouco a gente fala de um outro atleta, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí com mais uma participação de um outro atleta que vai despontar, se Deus quiser. Deixa eu agradecer só ao Gerson. Obrigado, viu, Gerson? Bom trabalho pra você. Está lá fora, ao vivo a si mesmo. Está lá no Parque das Nações Indígenas, onde foi montado aí toda a arena. Oi? Calor lá. Calor. E aí tem que sofrer as intempéries, aí acaba o sinal caindo mesmo. Valeu, Gerson. Obrigado aí pela sua participação. Gente, a partir do dia 15 de março inicia-se o período de entrega das declarações do Imposto de Renda. E a Prefeitura de Três Lagoas realiza a campanha em estímulo à doação do Imposto de Renda para os fundos municipais da criança e do idoso. Acompanhe a reportagem. Com a proximidade do início da temporada de entrega das declarações do Imposto de Renda, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, destaca a importância de direcionar parte do imposto devido para entidades que trabalham em prol do bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como dos idosos. Ao realizar a declaração do imposto, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor será destinado, como explica Ricardo Martinelli. A entrega começa agora no dia 15 de março, no começo do mês, agora na segunda quinzena do mês de março começa a entrega do Imposto de Renda. E as pessoas que têm o interesse de, assim, a gente não fala nem doar, você está deixando parte do dinheiro que você ia pagar de imposto, você vai pagar esse dinheiro de qualquer forma, você depositar esse dinheiro num DARF para Brasília, você está tendo a opção de deixar uma pequena parte, que é 3% desse dinheiro, aqui no município. São dois conselhos que estão habilitados, o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e do Adolescente. Existem duas maneiras para fazer a declaração do Imposto de Renda, de forma simplificada ou completa. E para fazer a destinação de parte da declaração para os conselhos, é necessário que o contribuinte faça a declaração da forma completa. A pessoa, primeiro, ela tem que procurar ou o contador ou ela mesmo, quando for fazer o seu Imposto de Renda, sua declaração, tem que verificar qual é a melhor opção para ela, são duas formas de declarar Imposto de Renda, a declaração completa e a simplificada. Se quando ela colocar todas as informações que ela vai declarar, que ela faz normalmente durante todo o ano que ela faz, ela vai colocar lá o que ela recebeu, o informe de rendimento da empresa e as despesas, no fim que ela fizer toda a declaração dela. Aí ela vai ver lá, tem um resumo que o sistema da receita informa, a sua melhor opção é a completa ou é a simplificada. Se a sua melhor opção for a completa, você está habilitado a doar para o Conselho da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Aí, nesse caso, você consegue, existe uma aba dentro do programa, que são doações na declaração, você clica nessa aba e aí você vai seguindo passo a passo, quero doar para o Mato Grosso do Sul, quero doar para o município de Três Lagoas, quando você clicar nisso, vai habilitar dois CNPJs, que são os ativos, que é o CNPJ da Criança e do Adolescente, o CNPJ do Idoso, do Fundo do Idoso, você clica em um ou clica no outro, automaticamente a receita já vai apurar o valor que você pode destinar do seu imposto para uma instituição ou para outra instituição. De acordo com o Ricardo, houve uma alteração no sistema de declaração do imposto de renda, o que facilitou o processo para as pessoas que querem destinar parte do valor para as instituições. Sim, ficou bem mais simples e mais seguro, porque com esse travamento e essa calculadora que a receita criou, que ela mesmo já define o valor que você pode doar, ninguém mais está sujeito a cair na malha fina. Você vai doar o valor que você pode doar e a receita não vai questionar esse valor doado. Ricardo explica que o valor destinado para os conselhos vão para uma conta específica e são revertidos exclusivamente para demandas relacionadas a crianças e adolescentes, bem como aos idosos. Esse dinheiro vai numa conta específica do fundo, no caso do Fundo da Criança e Adolescente, é uma conta que a gente tem no Banco do Brasil. Esse dinheiro está separado do dinheiro da conta mãe da prefeitura, é um dinheiro que fica especificamente para o Fundo da Criança e Adolescente e a gente utiliza especificamente para crianças e adolescentes do município. Então a gente tem algumas entidades que fazem uma habilitação junto ao Conselho do CMDCA e essas instituições, como o Hospital Auxiliadora, como o APAI, como o Grupo Candeias, o Salesiano, eles aqui, eles vêm aqui no Conselho e fazem, apresentam um projeto para os membros do Conselho. Se o projeto for aprovado por eles e o CMDCA tiver o recurso disponível em conta, a gente repassa o dinheiro para eles, para eles executarem os projetos. Ricardo explica que 3% do montante da declaração pode ser destinado para as entidades. Ele ressalta que o número de declarações destinadas para Três Lagoas ainda é baixa e poderia ajudar a melhorar vários setores. O setor da saúde, por exemplo, já foi beneficiado com investimentos de declarações dos anos anteriores. Eu separei aqui os três últimos repassos que nós fizemos. Nós fizemos um repasse para o Hospital Auxiliadora e eles fizeram e compraram. Nós passamos R$ 88 mil para o Hospital Auxiliadora, para eles fazerem, e eles adquiriram duas incubadoras neonatal. Então, lá no hospital tem duas incubadoras para recém-nascidos, na UTI neonatal lá, que são recursos do CMDCA repassados para eles, para eles fazerem e atenderem. Então, a gente faz o convênio, passa o valor para eles e aí eles têm um tempo para adquirir o produto e nos prestar conta. Se o dinheiro foi todo empregado, se for de forma correta, tudo isso a gente faz. Da mesma forma, nós passamos R$ 60 mil para a PAI. A PAI comprou uma esteira neurofuncional e também está instalada lá no CER2, aquele perto do Aden ali, que também atende, ajuda na recuperação motora das crianças. Então, esse dinheiro está destinado para isso. E a gente tem foto aqui e o local físico, é o que eu estou falando. Quer ver a esteira? Vai lá na PAI, no CER2, a esteira está lá. Eu espero que ninguém precise, mas está lá a incubadora, são duas incubadoras com recursos nossos, do CMDCA, de doações que a gente recebe, que a gente repassou para o hospital e está lá à disposição da população. Muito bem, está aí uma oportunidade para você destinar aí partes do seu imposto de renda. Muito bem? Muito bem, hoje é sexta-feira. Israel, você não está ansioso, não? Mais ou menos. Olha aí, olha. Eita. Olha aí, olha. Quando você ver essa chave. Ela vai abrir o seu sonho. Pode? Põe na cara. É, está aqui, olha. Põe na cara da Aden. Põe só porque ele. Aí, olha. Olha quem está aqui. Fala, Mari, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, Fernando, e você? Israel Espíola, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Fernando Moraes. Está bonito hoje, o tupete está bonito. Fernando Moraes. Véia. E Mari Verdun. Mari Verdun está na paleta de cores da promoção. Aliás, Israel também, né? Sim, olha. Esse tom aqui está chegando aqui, mais ou menos. É. Tom Marçala. É. Segura das cores. É, tem que saber, né? O mundo da moda está aí, Fernando Moraes. Arrasta para cima e segue ele lá no Instagram. Siga para mais dicas. Siga para mais dicas. O ele que só usa de black. Pois é. Vamos lá, Fernando Moraes. Meu querido Israel Espíola, Mari Verdun, vale lembrar mais uma vez o seguinte. Toda sexta-feira aqui no nosso TVC Agora, nós temos os pré-sorteados da promoção Casa Transduções, sexta-feira passada tivemos 11, hoje teremos 17 e a brincadeira só vai aumentando. E, aliás, meu carizão, vou até deixar a chave com você. Cuida bem dela, tá? Não, peraí, é 11 e agora é 17? Segura bem. Deixa. Uma vez na vida eu tenho que segurar, pelo menos se você quiser. Finge, né? Posso. É sua. É igual o cheque, pessoal, que ganha cheque. Uma vez na vida só. Bate foto agora, isso. Faz o print. É, pronto. Feito. E, Zé, é o seguinte, semana passada você estava mais uma vez de férias. Sim. Aliás, é o profissional que mais cheia férias aqui. Eu lembro que seu pai e sua mãe falaram, vai estudar. O que você foi? Estúdio. Estúdio, né? Estúdio, então. Israel, semana passada nós tivemos 11 pré-sorteados da promoção Casa dos Sonhos. Hoje teremos 17. Semana que vem teremos mais de 17. E aí o que acontece? Imagine você que você, vou até pegar um nome real aqui, de um dos parceiros da promoção, Casa dos Sonhos. Estoque Matréis de Construção. Vocês, aí o Espíndola foi lá na Estoque Matréis de Construção, fez lá a sua compra. E aí você foi sorteado. Mari Verdam foi lá na Estoque Matréis de Construção, fez a sua compra lá, foi sorteada. Natan Rancan foi lá, fez a sua inscrição, foi sorteado. Então, a Estoque Matréis de Construção tem já três representantes da promoção Casa dos Sonhos, certo? Certo. Correto? Correto. Aí é o seguinte, esses três estarão, estarão no próximo sábado, não amanhã, sábado que vem, no ginásio da Lagoa. A partir das nove da manhã, nós teremos uma transmissão ao vivo de lá. E esses três estarão lá e vão tentar abrir uma maquete. Teremos lá uma casinha, uma casa pequena lá, apenas para essa interação, apenas para esta dinâmica, meu caro Israel. E os três vão tentar... Presta atenção aqui. Eu estou prestando. Eu estou prestando. Pois não, pode continuar. Posso continuar? Sim. Esses três vão tentar abrir a casa. Um deles vai conseguir. E já vai direto para a final da promoção Casa dos Sonhos em outubro. Então, a brincadeira aqui é séria, porque pode ser que o nome que vai ser sorteado agora já seja o ganhador da Casa dos Sonhos. Então, esse nome vai se juntar aos... Esses nomes que sortearemos agora, vai se juntar com os nomes da semana passada, e com os da semana que vem. Esses três aqui, voltando ali na estoque. Esse nome aqui, um desses três aqui, que conseguiu abrir a casa, vai lá para a final. E aí, temos também a urna dos postos Nikkei Paraty. Mesma coisa. Temos ali, aliás, vamos já citar o nome de todos os parceiros aqui. Tintas Velotex, postos Nikkei Paraty, Instituto Visão Solidária, Sete Farma, DMS Fibra, Colégio Êxitos, Comercial Mariano, Rede de Postos Sete Mares, Casa das Cores, Casas Aleia, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Megatec, Cassiplast, Espaço VIP, Chocoplastic, Tutu Cidatene, Telas Concórdia, Pet Shop, Cat Dog, Morena Mulher e Ener3, que, aliás, minha cara Mari, já está sabendo. Já. Israel Espíndola. Já contamos. Israel Espíndola. Já contamos aqui. Já temos a energia fotovoltaica bancada pela Ener3, né, na Casa dos Sonhos. Ou seja, além de ser uma casa de mais de 200 mil reais, mobiliada, já tem energia fotovoltaica. Já pensou? O arzinho condicionado, não precisa desligar não. Ainda mais nesse... 24 horinha ali, ó. Ainda mais nesse sol de Três Lagoas. Pois é. Então, então, essas são as empresas. Então, cada um desses parceiros vai ter aqui os seus clientes pré-sorteados. Essa turminha vai lá para o Ginásio da Lagoa Maior, semana que vem. A gente se encontra lá para fazer essa dinâmica ao vivo ali. E aí, já teremos um contemplado com uma vaga para a final de cada empresa. E aí, no próximo mês, a mesma coisa. E aí, lá em outubro, teremos essa galerinha. Fernando Moraes. Em outubro, o bicho pega. Pois é. Porque pega todos esses que já passaram de fase para a grande finalíssima. Como o próprio Fernando disse. Um deles já vai estar assim, ó. Sem saber, claro, né? Com a chave que vai abrir. A casa mobiliada com internet e energia. Pois é. Fernando Moraes, uma dúvida. Estou aqui, comprei na estoque de materiais de construções. Ganhei minha chave. Participo do sorteio. Vamos supor que eu não fui uma das que abri. Continuo comprando. Consegui. Fui pré-selecionada. Comprando na rede de postos Sete Mares. Consegui outra oportunidade. Posso participar. Sim. Quanto mais você participar, mais chances de ganhar. Você pode, por exemplo, conseguir três, quatro, cinco, dez chaves. Então, é o seguinte, Israel. Sempre antes de sair de casa. Sempre antes de fechar um negócio. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no rcn67.com.br. Exatamente. Assistindo Israel e Amare todos os dias. A gente sempre vê eles falando ali do QR Code. Olha o QR Code na tela. Então, escaneia o QR Code. Compra nas empresas parceiras. Adquira produtos ou serviços dos nossos parceiros. Aí, suas chances aumentam e você corre esse risco. Estou tentando. Não. Está bom. Está aí o jeito. Juntar a maturidade dos dois aí. Aí dá cinco lindidades. Depois eu sou chamado na RH. Está vendo? Não. Não. Não é isso. Vamos, então. Vamos. Agora, quantas pessoas? Meu diretor. Seis nomes. Vamos lá. Seis sorteios. Vai. Deixa no jeito aí. Olha o que é em conta. É o computadorzão aí. Seis. Vamos fazer seis sorteios. E aí o QR Code já está na tela. Você, agora, você não vai participar do sorteio, mas você pode, logicamente, comprar nessas empresas. Semana que vem você pode ter o seu nome citado aqui. Olha, boa sorte. É isso aí. Lembrando que na sexta-feira da semana que vem será primeiro de março, mas ainda é da galera de fevereiro. Certo? Isso. Então, assim, todo mês, cada sexta-feira, a gente faz o pré-sorteio. Todo mês. E aí, no mês seguinte de março, volta todo mundo e mais sorteio. Então, como o Fernando disse, vai comprando. Comprou no Sete Mares, comprou no estoque material de construção, compra na QTU da TN e, assim, você vai aumentando as suas chances de poder participar e pegar uma chave que deu, ó, que saco vai abrir a casa. Vamos. Vamos. É isso aí. Vamos lá para os sorteios. Posso ficar aqui? Ô, produção, já deixa o computadorzão do jeito aí, já põe na tela, já sapeca na tela. É para a gente já colocar o primeiro sorteio aqui para rodar. Me ajuda. Está pesada. Está pesada a chave. Ó, já está rodando aqui, ó. Já está rodando. Quarenta e cinquenta. Quarenta e cinquenta. Quarenta e cinquenta. Atenção. Além do... Opa. Sônia Ferreira. Sete Farmas. Sônia, parabéns, hein? Boa, Sônia. Boa sorte. Sônia Ferreira já está lá. Próximo, próxima. Será ele, será ela? Quem será, hein? Quem será? Já virou cavaquinhas. Já virou cavaquinhas. Já virou cavaquinhas. É, não. Já está tocando aqui. Oitenta, noventa. Parabéns. É, o computadorzão está ligeiro. Está ligeiro. Mais um, mais um. Sandro Márcio. Rede de Postos Sete Mares. Ê, Sandro, boa sorte para você. É rápido. É rápido. Olha, menino, já. Servidor da Amazon, né? É outra coisa. É outro patamar, outro nível. Novembra. São Nelson Salles de Oliveira Filho. Telas Concórdia. Olha aí, Nelson. Um abraço para o pessoal da Telas Concórdia. Você falou o nome, eu vou falar a empresa. Fechou. E eu desejo boa sorte para você. Está ligeiro. Está ligeiro, está ligeiro. Mayara Egli Cabral de Melo. De Pós de Gás Avenida. Boa sorte, Mayara, para você. Parabéns, parabéns, hein? Vamos... E no final do programa, a gente recapitula o nome de todos. Os nomes. Tá bom? Atenção, atenção, atenção. Júlio César Vitorino. Estoque materiais de construção. Ê, Júlio, parabéns. Será que é o último? O último sorteio? É o último, penúltimo? É o último, diretor? Não sabemos. Atenção, mais um, mais um, mais um. Ingrid Caroline comprou a Pet Shop Cat Dog. Que maravilha. Então, parabéns para vocês. Boa sorte. Essa galera que nos acabamos de falar, já, ó, acaba de pôr a mão em uma chave. Aí, meu amigo, no sábado que vem, não amanhã, lá no ginásio, vai abrir. Se abriu, já vai direto para a final. Continua na final. Para a próxima fase, a grande final. É isso aí. O senhor volta daqui a pouco. Se o senhor permitir, eu volto, né? Ah, com certeza. Você acha que eu vou ser contra o cara que é o diretor de produto? Diretor dos diretores. Ele que vive lá, junto com os deuses, olhando para baixo, para o Israel e para a Mari. Falaram, vai, peste, trabalha. Ó, não sai daí, não, que daqui a pouco, daqui a pouco, não, no próximo bloco tem pulseira de prata. Não sai daí. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color, mais armação, 10x de R$19,99. Lente Visão Simples, no blue, antirreflexo, mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal, foto, mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$29,99 por R$19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$99,99. Quadro Caixote, R$60,90, só R$64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas GE. A gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. De volta com o TVC e agradecendo sempre a sua audiência. Agora o bloco é do setor policial Pulseira de Prata. E já estão na delegacia da Polícia Federal. A dupla armada com revólver e pistola que assaltaram na quarta-feira uma agência dos Correios na cidade vizinha. Aqui de Inocência. Ao vivo comigo, ele, o repórter Alfredo Neto. Alfredo. Então já estão presos já esses dois aí. Bom dia e seja bem-vindo. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Já estão na cadeia e foram presos após cometerem o ato na cidade de Inocência, a qual é vizinha a Três Lagoas, cidade com pouco mais de 30 mil habitantes. Por lá, na quarta-feira, essa dupla invadiu a agência dos Correios e anunciaram o assalto. Um armado com revólver e o outro com uma pistola .40. Anunciaram o assalto e disse que mataria aqueles que revessem. Tomou o anel, relógio, celulares das vítimas e R$ 237,00 que estava no cofre. O roubo, a dupla fugiu em uma moto e a marra de cor vermelha e a polícia militar foi informada. Rapidamente, a polícia militar já imaginando que ambos iriam para a área rural ou para alguma cidade vizinha, devido a cidade ser pequena, todos se conhecerem ali, ser fácil a captura, os policiais rapidamente foram para a EMS 112, no sentido Cacilândia. Após 40 quilômetros de buscas, os policiais conseguiram localizar essa dupla, que foi presa em flagrante. Dupla essa que foi levada para o departamento policial daquela cidade, a delegacia de lá, aonde ficou preso até ontem. De lá, eles foram transferidos para a Polícia Federal aqui de Três Lagoas, aonde os mesmos prestaram esclarecimentos para o delegado da PF e, posteriormente, foram levados para o presídio de segurança média, já que a agência dos Correios é uma agência federal e também é um correspondente bancário e o caso é de esfera federal. Agora, a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil daquela cidade, estão investigando o caso para poder fechar o inquérito. Com a dupla, foi apreendida a pistola .40 com 13 munições, R$ 237,00 em dinheiro, dois celulares, além de um anel de ouro e a moto que era furtada. Moto essa que teria sido furtada de dentro do pátio do Detran, lá da capital Campo Grande e trazida por um dos homens até a cidade de Inocência e utilizada para cometer o crime. Agora, no presídio de segurança média, a dupla vai aguardar pela audiência de custódia e, provavelmente, seguirá acompanhando o processo em regime fechado devido a esse crime ser considerado hediondo, Israel. Nós falamos aqui, inclusive, desse assalto, né, Alfredo? Nós tínhamos imagens do circuito de câmara desses dois chegando lá e rendendo todo mundo lá. Vamos mudar de assunto, mas ainda continuando, falando aí agora de apreensão de droga. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí dois quilos de maconha que seguia para São Paulo e estaria escondido aí em uma peça de um carro. Conta pra gente, Alfredo. É, Israel. Essa peça, um câmbio automático, automotivo, teria sido despachada de Campo Grande e seguiria para Indaiatuba, interior de São Paulo. Peça essa que estava sendo transportada dentro do bagageiro de um ônibus interestadual. No final da noite, durante essa fiscalização, os agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a parada desse ônibus em frente à base lá no KM 142 da BR-262 em Água Clara e o cão farejador K9 da Polícia Rodoviária Federal conseguiu ali indicar que havia algo de ilícito dentro dessa caixa de câmbio. Os policiais, então, fizeram a abertura dessa caixa de câmbio e localizaram lá dentro um tablete de maconha que pesou dois quilos. Como não havia ninguém dentro do ônibus que fosse responsável por essa mercadoria, o produto foi apreendido e entregue na Polícia Civil de Água Clara. Mas os policiais tiveram que retornar novamente para a delegacia minutos depois, porque um outro ônibus foi abordado logo em seguida, ônibus esse que saiu também de Campo Grande, só que comparado em Três Lagoas e dentro do veículo havia um passageiro com o mandado de prisão expedido. Como eles não conseguiram achar nada de ilícito dentro do ônibus, fizeram ali o que é de praxe, uma checagem no nome dos passageiros e constatou que esse passageiro estaria com um mandado de prisão em aberto, decretado pela Justiça de Campo Grande, devido a esse homem ter praticado inúmeros furtos naquela cidade e o mesmo estaria fugindo para Três Lagoas, aonde iria se abrigar e tentar fugir da prisão. Mas a Polícia Rodoviária agiu rápido, a PRF conseguiu fazer a detenção desse homem, que já está preso em Água Clara, aguardando pela transferência para a capital Campo Grande. Tá certo, Alfredo. E para a gente finalizar, é claro, essa semana conturbada, né? Foi uma semana intensa. Tivemos aí o furto daquela rede de eletrodomésticos, tivemos um arrastão, que daqui a pouco a gente vai conferir uma reportagem que nós produzimos das lojas da área central, mas também não podia faltar também, é claro, no mundo do crime, a violência contra a mulher. Ei, meu amigo, essa tal da violência doméstica, viu? Cada dia aumenta mais o número desses canalhas, canalhas. E um homem de 44 anos foi preso, Alfredo. Conta pra gente, por favor. Isso mesmo, aconteceu lá no bairro Jardim das Violetas, na Rua dos Pintores, quando uma mulher de 42 anos procurou atendimento no 2º Batalhão da Polícia Militar, pedindo ajuda porque teria sido agredida pelo marido. Uma viatura de rádio-patrulha acompanhou a vítima até a casa dela, aonde conversaram com o suspeito. O homem de 44 anos confessou que teria perdido a cabeça durante a discussão e agredido a esposa. A mulher relatou que teria sido agredida com chutes, puxões de cabelo e também com tapas. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal e segue preso aguardando pela audiência de custódia. Posteriormente, a vítima pediu para o delegado plantonista a medida protetiva de urgência e foi liberada para poder ir para casa se recuperar dos hematomas deixados por conta dessa violência doméstica. Agora, o cidadão, o homem de 44 anos, vai precisar passar pela audiência de custódia para ver se vai responder a esse processo de liberdade ou se seguirá preso ali na carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom descanso depois dessa semana conturbada em que o senhor trabalhou muito mesmo, viu, senhor Alfredo? Acompanhando aí as suas participações, a live do Alfredo no JP News. Você fica ali sintonizado ali, ó. Aconteceu, qualquer hora do dia, lá está o nosso repórter policial. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bem, senhoras e senhores, esse domingo, esse domingo, pode assistir que vocês vão acompanhar aí este apresentador comemorando, gritando, promovendo a maior festa e que sim, senhoras e senhores, eu vou ganhar. E quem vai contar o prêmio que eu vou ganhar é ela, Mari Verdam, tira o olho gordo do meu prêmio. A gente vai ter que dividir esse prêmio, viu, porque eu vou ganhar essa Rampage de domingo agora, mas também quero dizer que tem muitos outros prêmios para você ajudar também o Hospital de Amor de Campo Grande e concorrer a esses outros prêmios. Porque a Rampage, o máximo que eu vou dividir aqui é com o Israel Espíndola, viu, gente? Olha só, o MSCAP é uma filantropia premiável e ao adquirir aí o título de capitalização, né, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda pode concorrer a muitos prêmios. A renda, ela é totalmente revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam aí o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente, né, que está precisando, você ainda pode ganhar e muito! Olha só os prêmios desse domingo. O MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu! Essa semana tem uma Rampage mais 30 mil reais, aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto ronda em cada. E no quarto sorteio, uma Rampage mais 30 mil, isso mesmo, uma Rampage mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra! Olha, Israel, eu fico com a Rampage e você fica com os 30 mil, tá? Tá tudo certo, gente! Domingo, às 9 da manhã, aqui na TVCHD, canal 13.1, tem sorteio ao vivo. Então, você pode acompanhar, torcer, cruzar os dedos, ajudar o Hospital do Amor. Enfim, só não pode deixar de ficar de fora do MSCAP. Israel Espíndola! Uma onda de furtos deixaram os comerciantes e a população aqui apreensiva em Três Lagoas. Somente na madrugada de quinta-feira, cinco lojas foram alvos desses criminosos. Confira na reportagem. Foi-se o tempo em que as câmeras inibiam a ação de furtos em lojas da área central aqui de Três Lagoas. Na madrugada de quinta-feira, vários estabelecimentos foram invadidos, um verdadeiro arrastão. Nesta loja de celulares, o bandido invade por volta das duas horas da manhã. Mesmo com o alarme disparado, o ladrão vai direto ao caixa. De onde foram levados fones de ouvidos e outros produtos. Em outra loja, agora de tintas, o ladrão quebra a porta de vidro. Ele entra, vai direto ao caixa. Não encontrando o que desejava furtar, o ladrão foge sem levar nada, mas deixa o prejuízo. Neste outro estabelecimento de cosméticos, toda a ação criminosa também foi filmada. Era por volta das 5 horas e 11 minutos da manhã de quinta-feira, quando o ladrão, utilizando esta pedra, arremessa e quebra a porta de vidro. E, novamente, dentro da loja, o bandido vai direto ao caixa. O proprietário Luciano fala da sensação de impotência quando viu a loja toda arrombada. É, fica difícil, por causa que o prejuízo, né, que o comerciante leva, você fica impotente. Então, a gente fica impotente. Eu acho assim, a polícia também prende, mas as leis que a gente tem também não ajudam. Acaba de prender, o cara já está saindo e fica difícil, né. A polícia faz o trabalho dela, mas ele acaba de prender. Hoje, o cara já está amanhã solto roubando outro estabelecimento. E o ápice da insegurança que assola a região central de Três Lagoas aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando três lojas da rua Dr. Oscar Guimarães foram furtadas. Ao todo, foram cinco arrombamentos na área central de Três Lagoas na madrugada de quinta-feira. De acordo com a polícia militar, não houve, em nenhum dos casos, a prisão dos autores. O empresário Sidney comenta que em outras cidades, o circuito de câmeras ajuda na segurança. Já a que está instalada na esquina da loja dele, está inoperante. Então, só nessa rua ontem, foi três comerciantes, entendeu? Então, assim, eu viajo muito, eu vejo várias cidades, que o prefeito se preocupa com a segurança, ele coloca várias câmeras em todos os pontos da cidade. Aí fica uma cidade mais segura. Para o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, os modos como as lojas foram arrombadas, revela que os autores são pessoas dependentes químicas e mostram um problema sério da justiça brasileira. A maioria está sendo investigada, está sendo, inclusive, vários autores são presos em flagrantes, são encaminhados à justiça, né? O que a gente percebe? A maioria dos autores desses crimes são usuários de droga em situação de rua, que eles ficam perambulando 24 horas pelas ruas e acabam vendo um momento ou outro uma facilidade para praticar esses surtos. Mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm feito prisões, esses indivíduos são encaminhados à justiça, só que por questões de antecedentes, por questões jurídicas, eles acabam sendo liberados e voltam novamente a delinquir. Nesta semana, uma grande rede de eletrodomésticos também foi arrombada e os ladrões levaram cerca de R$ 70 mil em dinheiro. Para o delegado, este furto difere dos outros, pois mostra que os criminosos são especializados e provavelmente conheciam a movimentação dentro da loja. Não é fato corriqueiro em Três Lagoas, a gente trabalha com uma hipótese de ser indivíduos que vieram de fora, que têm algum conhecimento desse tipo de crime, até pode ter sido feito um levantamento prévio da loja vítima. Nossas equipes estão empenhadas para tentar esclarecer. Temos algumas informações, estamos trabalhando em conjunto com polícias de outros estados para tentar chegar à autoria. Olha, ontem eu estive conversando com o doutor Ailton, um abraço a ele e se estende a todos os nossos amigos da Polícia Civil. Eles estão trabalhando, viu gente? Você pode ter certeza que todos esses crimes que aconteceram irão ter resposta. Assim como a Polícia Militar também tem atuado. É como a gente sempre fala, não consegue estar presente em todos os locais. E uma operação logo, logo vai ser deflagrada. Inclusive, a Polícia, o 2º Batalhão, tem realizado operações durante a noite para coibir esse tipo de crime. Então a gente fica aqui ansioso para noticiar a prisão desses ladrões que infelizmente aterrorizam a nossa Três Lagoas. Vamos falar de coisa boa agora. Agora eu quero falar de coisa boa, Dona Mari, verdade? É. Para de fazer graça. Não, eu estou feliz, eu estou ansiosa. Eu quero saber quantos, quem são, onde vivem, onde moram. Entendeu? Falando em frente, você viu o carro novo da moça aqui? Tem uma coisa... Rapaz! Quando eu falo que o rico quer mostrar e o pobre quer ver, vocês não acreditam. Quando eu digo que a vida... Dá licença. Dá licença, por favor. Que a vida do rico é diferente... Gente, tem cor a vida do rico. Tem cheiro, tem brilho. É diferente, não adianta. Agora a vida do pobre é esse aqui, ó. O terninho de 1980, do casamento do papai lá, que casou. Falou, pega a filha e vai. Tá aí, ó. Camiseta surrada. Um olhar de cansaço. Depois ele não reclama. Tamanho da maneira. Tá aí. Só que no Apple Watch você não falou, não, né? Não, né? Aí... E aqui eu vou te falar, viu? Não falo português, não, viu? Não falo português, não. Gente, ó, eu quero... Mas tem galantia. Vamos falar? Eu quero dizer pra vocês. Vai ali no Shopping. É. Já fazendo o merchan já? E tem gente perguntando até o almoço, eu vou perguntar também. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos. Eu quero saber das pessoas. Quem serão? Quantas serão? Onde moram? Aqui, gente. Já tá aqui. Ô, diretor, calma. Vamos ficar na onde? Jesus, amado. Aqui, pera, calma. Mais um, hein? Atenção, Felipe Otávio, Casa das Cores. Segura um pouquinho, diretor, só um minutinho. Lembrando, Israel, que já tivemos sete nomes sorteados hoje. Oito. Vou contar aqui agora. Esse é o oitavo. Esse é o oitavo. Felipe Otávio da Casa das Cores. Cuidado, vai se perder nas contas. Só pega o dedinho, meu filho, vai. Mara, eu perdi. Próximo. Oito, agora é o nono. Vamos saber. Boa nona, né? É o sexto ou quinto? Sétimo. Não, não vem não. Nono, não vem. Não vem. Ai, meu Deus. Felipe Silva, na Megatec. Quero abraço para o Schumacher da Megatec. Quero abraço, meu querido. Eu tive a grande... Conhece o Schumacher, né? Posso falar aí para os meus netos. Olha, oitenta, não vem. Atenção, atenção, atenção. Eduardo Mariano comprando muito soldas. Muito soldas. Que legal, hein? Muito bom. Isso é bom que você já vai anotando aí as empresas parceiras. Se você não pegou, você já vai anotando. Agora, qual é o décimo primeiro? Acho que é o nome, não é? É o nome. Eu sabia, eu sabia. Que nome? Eduardo Mariano Multisoldas. Não, esse a gente acabou de falar, né? Repetiu. Repetiu. Isso, vamos de novo. Próximo. Vamos de novo. Atenção, atenção, atenção. Vamos de novo. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Agora sim. Ederson Gomes. Cassiplast. Isso aí, parabéns, hein? Parabéns, Ederson. Mais um, hein? Mais um, mais um. 20%, 30%. É, o nosso computador tá acelerado. Wi-Fi. Atenção, atenção. Wi-Fi. Denivaldo Gonçalves. Comercial Mariano. Olha aí, Denivaldo. Boa sorte. Um pouco da riqueza do senhor também. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Sossega. Vai que você pega essa riqueza. Precisamos. Gente, Dariana Carvalho na Chocoplaste. Que legal, hein? Muito bacana, Dariana. Boa sorte, Dariana. Tá lá já, hein, Dariana. Nos veremos. Acho que a riqueza não passa. Você apresenta com o Mariano todo dia aí, não passou. Tenha fé. Eu tô chegando lá. Eu comprei o Apple Watch. Já tá no Apple Watch. Altemar Morandi. É Morandi, isso. Instituto da Visão Solidária. Olha lá. Nosso amigo do Instituto da Visão Solidária. Já saiu de óculos novo. Aí sim. Já tá participando da promoção. Parabéns. Carregando. Atenção. 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 Agora deu uma... Gastou os dados. Tem que rendir seu computador. A produção. Alexandre Freitas. Espaço VIP. Tô com saudade das baquetas de ficar aqui, sabe? Você vai ver a baqueta. Sabe? Ficar aqui na emoção. Chama o pessoal da enfermagem. Cadê o pessoal da enfermagem? Traz a camiseta daquela com a manga. Cabeça longa. Olha aí, ó. Que tuts da tênis. Aldiane Magalhães Oliveira. Isso aí. Parabéns, Aldiane. Boa. Próximo ou próxima? Nos veremos no primeiro final de semana de março. Pode ser o dono da casa ou a dona da casa. Agora pode ser. Ângela Maria. DMS Fibra. É nome de cantor, hein? Lembra? Ângela Maria. Você lembra, Mari? Será que é só... Não, não é da minha época, não. Sei que você falou que não, hein? Sei que você ia falar, lembro. Talvez eu já tenha escutado algumas músicas, né? Eu já ouvi falar. Eu ouvi falar, mas não... Você quer enganar quem, Israel? Não, você tudo bem, mas Israel... Acabou? 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 Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Aqui, ó. Opa, tá aí a lista. Olha a lista. Ah, olha que beleza, hein? Isso aqui é de hoje? De hoje. Dariano, Alexandre, Altemara, Ângelo, Felipe, Eduardo, Aldeânio, Nelson, Denivaldo e a Ingrid. Tem mais? Tem mais. O Sandro, o Júlio César, o Felipe Otávio, a Mayara, o Ederson, a Sônia Ferreira e a Simone Marques. Olha aí. No final, diretor, a gente coloca novamente pra prestação de contas, tá bom? Está aí, então, 17 pessoas pré-selecionadas que irão, em março, lá no ginásio, com a apresentação da Mari Verdã e do Fernando Moraes, ao vivo, aqui na sua TVC, fazer aí essa primeira etapa. É isso aí. Fechou? Se me permite, aproveitando como é sexta-feira, como diria Henrique Madeirich, fez, fez, meu amigo. Não fez? Ótimo. Amanhã você pode fazer. Tá bom. Daqui a pouco você pode fazer. É comprar nas empresas parceiras, o seu nome pode ser divulgado aqui e você pode ser um dos pré-sorteados, você vai lá, tem que ir pessoalmente, não pode mandar ninguém não, tá bom? É. Representante. Representante. Vai botar a mão na cumbuca, vai abrir a nossa maquete lá e depois você vai abrir a sua casa dos sonhos em outubro no final da promoção, com direito a show de artista, vai estar uma beleza lá, vai estar uma maravilhosa. O mês que vem é outubro? Uma festa, ainda não. Ainda não. Falta um pouquinho. Falta só um pouquinho. Gente, participem. Boa sorte pra vocês. Comprem nas empresas. Não deixem de pedir o QR Code pra vocês preencherem, tá bom? É rapidinho, não vai tomar muito o seu tempo. Olha, não vai tomar muito o seu tempo e além de não tomar muito o seu tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, você pode ganhar uma casa maravilhosa, mobiliada, até com energia solar. Até com energia solar. Abraço pra Ener3, nossos parceiros da Ener3, DMS Fibra, aquele abraço. Aliás, a nossa estrutura lá de transmissão vai contar com o apoio da DMS Fibra. Aquele abraço aos nossos parceiros da DMS. O senhor tá aí em casa, no sofazinho, só tomando aquele tererézinho, acompanhando vocês dois na minha tela, assim, falando, gente, olha que o povo bonito na TV, assim, ó. Eu chego lá. Mas o próximo é você, ô, bonitão. Não. É. Já disse que não. Não. Aham, sei. Pai Steve não vai deixar, né, Pai Steve? Um grande abraço. Gente, rápido intervalo, a gente volta com mais TVC, sua participação, informação e tem promoção ainda, hein? É, tem Facebook também, daqui a pouquinho. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, nove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove. Por dezenove e noventa e nove. Tapete Berlim, um e quarenta por dois metros, por apenas noventa e nove e noventa e nove. Quadro caixote, sessenta por noventa, só sessenta e quatro e noventa e nove. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em doze vezes sem nada de juros. Lojas GE! A gigante do Senar. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, dez vezes de dezenove e noventa e nove. Lente visão simples, nobulo, antirreflexo mais armação, dez vezes de dezenove e noventa e nove. Multifocal, foto mais armação, dez vezes de vinte e nove e noventa e nove. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, cento e sessenta cento. Passos Calçados. Passo a passo com você. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. NM só de rã, só de rã. Essa semana tem uma RUM mais trinta mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Super Giro, cinquenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto ronda em cada. E no quarto sorteio, uma RUM mais trinta mil. Isso mesmo, uma RUM mais trinta mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção, eleitores de Três Lagoas, o prazo para regularização do título encerra dia 8 de março. Em Três Lagoas, mais de 15 mil eleitores estão em situação irregular com a justiça eleitoral. Eleitores que não fizeram o cadastro biométrico e não votaram nas últimas eleições tiveram os títulos cancelados. Desde o final do ano passado, a justiça eleitoral está com uma campanha informando que os eleitores devem regularizar o título, sob pena de não votarem nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, no entanto, a procura segue baixa, como destaca a chefe do cartório da nona zona eleitoral, Vanessa Barroso. A procura ainda está baixa. No mês de janeiro, foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral para fazer diversos tipos de operações, inclusive a de revisão para quem tem o título cancelado. As pessoas que devem se preocupar principalmente nessa campanha que o tribunal está fazendo são aquelas pessoas que não compareceram à biometria, que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui em Três Lagoas. Então, essas pessoas que não vieram fazer a biometria, elas conseguiram votar nas duas últimas eleições por conta de uma situação excepcional da pandemia de Covid. Esse ano, essas pessoas retornaram à situação de cancelado e se elas não vierem até o cartório, até o 8 de maio e fizerem regularização, elas não vão poder votar esse ano. Em Três Lagoas, 15.417 títulos de eleitor foram cancelados, alguns pela falta da biometria e outros pelos eleitores não terem comparecido às eleições ou por outros motivos. E esses eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a situação. Conforme Vanessa, parte dos eleitores teve o título cancelado por falta da biometria e outra por ausência nas urnas nas últimas eleições. A procura ainda está baixa. No mês de janeiro, foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral para fazer diversos tipos de operações, inclusive a de revisão para quem tem o título cancelado. As pessoas que devem se preocupar principalmente nessa campanha que o tribunal está fazendo são aquelas pessoas que não compareceram à biometria, que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui em Três Lagoas. Então, essas pessoas que não vieram fazer a biometria, elas conseguiram votar nas duas últimas eleições por conta de uma situação excepcional da pandemia de Covid. Esse ano, essas pessoas retornaram à situação de cancelado e se elas não vierem até o cartório até o 8 de maio e fizerem regularização, elas não vão poder votar esse ano. A partir do dia 8 de maio, não adianta o eleitor comparecer ao cartório, pois o prazo não será estendido e esse é o prazo final para regularização do título, inclusive para as transferências. O dia 8 de maio é o prazo que finaliza qualquer operação no cadastro, porque o cadastro precisa estar estável para poder produzir o software das urnas e estabilizar para poder preparar a votação. Então, até 8 de maio, a pessoa faz tudo o que ela precisa aqui no eleitoral. De 8 de maio, não faz mais. E, assim, o tempo passa rápido. A gente gostaria que o atendimento já tivesse com um volume maior, porque senão costuma acontecer aquela situação, né? Todos os anos, em fechamento de cadastro, muita gente, fila. Então, adiantem, né? Venham o quanto antes, regularizem, façam a biometria, façam o que é necessário, o que precisa ser feito para poder votar, né? E está em dia com a justiça eleitoral agora nas eleições de 2024. Para consultar a situação do documento, o eleitor deve acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e ir até o campo serviços, localizado no canto superior direito da página. Em seguida, basta acessar a opção Situação Eleitoral e informar o CPF. Caso esteja com o título de eleitor cancelado ou suspenso, pode ir ao cartório. Em alguns casos, consegue regularizar pela internet. Pela internet, a pessoa consegue fazer o requerimento, mas se ela não tem a biometria, ela tem que vir ao cartório. A internet, atualmente, ela só está atendendo as pessoas que já têm a biometria cadastrada. Atendendo assim, atendendo com eficácia, porque a pessoa até pode fazer o requerimento lá, mas se ela não tem biometria cadastrada, ela tem que depois comparecer ao cartório. O cartório eleitoral funciona do meio-dia às 18 horas. Quando se aproximar mais do período das eleições, o horário do expediente aumenta. Isso, já tem um expediente da corredoria, que na semana anterior e na semana do 8 de maio, o atendimento vai ser das 8 às 18. Olha, estou aqui para falar para você que você precisa conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária, que está pronta para te receber, com um ambiente lindo, exatamente. Lindo, moderno e completo, oferecendo lentes de alta tecnologia para atender todas as suas necessidades visuais. E, gente, é uma grande variedade em óculos, viu? No Instituto Visão Solidária, você encontra o seu melhor custo e benefício, porque são mais de 2 mil modelos em armações a preço único de R$ 49,99. Vou repetir, tá? A preço único de R$ 49,99 na compra das suas lentes. Ó, o Instituto Visão Solidária fica na rua João Carrato, número 208, lá no centrão, aqui de Tras Lagoas, viu? Fone Watts, já anota aí, 67-993-19-5450. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Israel Espíndola. Muito bem, Mari. Há uma semana se iniciou a campanha de imunização contra a dengue aqui em Três Lagoas. Todas as unidades de saúde já estão aplicando imunizante no público infantil. E, por enquanto, o setor de imunizações avalia a adesão da população. Confira. Vânia é mãe de Daniel, de 11 anos. Ela acredita que a vacinação do filho é um compromisso coletivo, que beneficia a ele e a família no combate à dengue. E é muito importante os pais estarem conscientizados, porque a vacina veio para ajudar. Ela não veio para causar nenhum transtorno, mas ela veio para combater. E acho que é muito melhor a gente estar consciente e apoiar esse movimento para não prejudicar os nossos filhos. Aproveitar essa oportunidade, que foi um desenvolvimento bem sofrido. A gente sabe que é bem difícil desenvolverem vacinas. E chegou a nossa vez, a nossa oportunidade. Vamos dar esse voto de confiança para a ciência e contribuir trazendo as nossas crianças. Daniel anda com a carteira de vacinação sempre preenchida. A educação sobre a importância de se imunizar vem de dentro do lar. Eu vim tomar vacina, né? A minha mãe sempre me leva para vacinar. Ela fala sobre a importância da vacina. E queria convidar outras crianças para vacinar. Em uma semana da campanha de vacinação contra a dengue aqui em Três Lagoas, já foram imunizados 12% do público-alvo, que são crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. Foram aplicadas 498 doses entre os dias 15 e 22 de fevereiro em todas as unidades de saúde do município. E durante a ação realizada no shopping de Três Lagoas neste último sábado. A meta é esvaziar o quantitativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que contabiliza um total de 3.896 doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de imunizantes é o suficiente para vacinar toda a população de crianças, que faz parte do público-alvo, como explica a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. Se a adesão não for realmente boa até o final do mês, nós teremos sim que fazer alguma ação. Então a gente ainda não planejou se vai ser na escola, se vai ser na feira, enfim. Nós não temos essa estratégia montada ainda, nós vamos discutir isso junto com a atenção primária em saúde para saber qual a melhor estratégia, porque a nossa ideia é vacinar esse total, ou no mínimo 90% da nossa meta, até o mês de abril. Ainda não há uma data definida para a chegada de um novo lote de vacinas, mas a coordenadora acredita que o Ministério da Saúde deve fazer o envio até o mês de maio, próximo ao período de início da segunda dose dos já vacinados. A vacina é segura e não apresenta nenhum efeito adverso, como garante Humberta. Nós não tivemos relatos de eventos adversos, então isso é muito positivo, é uma vacina que já está aí no mercado mundial há mais de um ano, chegou pelo SUS no Brasil agora, mas ela já está, desde o ano passado, sendo feita em outros países do mundo, é uma vacina que demorou mais de quatro anos a produção dela, com estudos com mais de 28 mil pessoas que foram estudadas para que tivéssemos essa eficiência na vacinação contra a dengue. Então a gente está bastante otimista e a gente espera a adesão da nossa população entre 10 e 11 anos para poder efetivamente se proteger contra a dengue, visto que agora, no período de chuvas, a gente sabe que o número de casos aumenta. Então, além disso, paralela à vacinação, nós temos várias ações da vigilância em saúde para que tenhamos medidas sanitárias, para que a população mantenha a sua casa realmente livre do mosquito vetor da doença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verdicora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verdicora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. Aqui na Verdicora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verdicora está localizada na Avenida Rodoola Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, Robert Flora! Oi, senhor! Bem, 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 senhora! Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. NEMI só de RAM. Essa semana tem uma RUM mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma RUM mais 30 mil. Isso mesmo. Uma RUM mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia. Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente visão simples, no glúte, reflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. TBC Agora. Um garoto de 14 anos assinou o contrato nessa semana e vai jogar futebol profissional vestindo a camisa do Cascavel. Conheça a história do Azar. Com a camisa da seleção de Três Lagoas, a Saf Barbosa Matos, de 14 anos, jogando como zagueiro, foi destaque durante a Copa Lavinia, disputado no início deste ano no interior paulista. E nesta semana, o atleta deixou Três Lagoas para jogar no time de Cascavel. Mas antes de contar essa história, vou deixar o atleta se apresentar. Boa tarde, eu sou a Saf, tenho 14 anos e eu estou aqui no Clube Cascavel, Futebol Clube. E sou fruto do trabalho da Seja Uvel, junto com o pastor Renato, e agradeço muito a ele. A seleção de Três Lagoas conquistou o terceiro e o quarto lugar nas categorias Sub-13 e Sub-14, onde joga o atleta Saf. A Saf, como todo menino Três Lagoense, correu muito aqui neste campo, ao lado da Lagoa Maior, sempre jogando na mesma posição que o pai, de zagueiro. E essa não foi a primeira vez que a Saf é convidado a sair de Mato Grosso do Sul para jogar futebol. Quando ele tinha 12 anos, foi convidado para um time de Londrina, mas era muito criança. Agora, com 14 anos, o garoto de Três Lagoas vai brilhar no time de Cascavel. Para a família, uma mistura de sentimentos. Alegria misturado com gratidão para o pai, Paulo César Matos, que também foi jogador de futebol, não esperava que esse dia de ver o filho sair de casa, chegasse tão cedo assim. Realmente é um sentimento que eu não imaginava que teria, porque era alguém que estava comigo. Todos os dias, de manhã, de tarde, levava na escola, buscava, ia à tarde para o futebol, enfim. A gente passava o dia praticamente juntos, mas eu sei que é um sonho do Azaf, desde pequeno, sempre buscando, treinando, participando. E chegou um momento, né? Nós gostaríamos e estávamos fazendo de tudo para que esse dia chegasse, mas não esperávamos que fosse tão rápido dessa forma, né? Mas é uma alegria misturado com gratidão e também aparece um pouquinho de tristeza por conta da ausência, mas glória a Deus por tudo, né? A Azaf é um atleta comprometido e disciplinado. Os treinos já começaram e o Garoto de Três Lagoas vai disputar o torneio paranaense na categoria sub-15. Para o técnico que revelou o atleta, chegar ao profissional é muito difícil, por isso é preciso responsabilidade, o que não falta no Garoto de Três Lagoas. É muito difícil, mas o futebol é trabalho. O trabalho, a gente começou esse trabalho há um ano, né? Um ano e hoje a gente já está colhendo frutos, esses atletas tendo oportunidade, disputando campeonato de alto nível, né? Ali no interior de São Paulo. Para você ver, nós fomos vice-campeão. A categoria sub-14, ela foi vice-campeão do campeonato da AMI regional de Aracatuba. Tirando o campeonato paulista, é o segundo melhor, considerado o segundo campeonato melhor do estado de São Paulo. E nós fomos vice-campeão, perdemos a finais por 2x1 por detalhes. Tivemos ali vários destaques também, né? Alguns atletas já estão em clubes. E agora, desse campeonato na Sul-Americana, em Lavínia, mais esses atletas que foram selecionados e foram contratados. Este é o primeiro degrau do Azaf na carreira como profissional. Em Três Lagos, a família dará todo o suporte para que o filho chegue no topo. E o sonho do pai é de um dia poder ver o filho jogar no time do coração. É de fato, olhando o Azaf, torcendo pelo Azaf, acompanhando o Azaf dentro de campo, é como se fosse uma extensão minha lá dentro, né? Eu procuro sempre estar orientando ele, porque ele joga na mesma posição que eu joguei a vida toda. Então, assim, eu tenho uma certa experiência para passar para eles alguns detalhes dentro de campo. Então, a gente vinha conversando bastante. Mas, eu acredito que é o primeiro degrau, é a porta que se abriu, né? Foi para Cascavel agora. Como muitos outros garotos aqui da cidade também têm sido frutos desse trabalho, desse excelente trabalho. Bom, o nosso desejo é que o Azaf também vista a camisa alviverde, jogue pelo Palmeiras, né? Pelo melhor do Brasil. E, né? Claro, acenda aí dentro do meio futebolístico. Que bacana, né? Gente, olha só. Cheguei aqui para falar de Claro com você que é Três Lagoense. Sua oportunidade de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Olha só, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Isso mesmo, você não está ouvindo demais, não. É 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. A sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita porque essa oferta é imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Telefone na sua mão? É, exatamente. Ligue agora para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Começa hoje a primeira etapa. A primeira Copa no Play Lounge de futebol. É, o torneio vai reunir vários atletas do nível amador ao Open. Se liga na reportagem do Sidney Cardoso. É isso mesmo, a primeira Copa Play Lounge de futebol deve reunir cerca de 100 atletas aqui em Três Lagoas. E eu estou aqui com o Marcos, um dos coordenadores, que vai falar um pouco sobre esse campeonato aqui em Três Lagoas. Marcos, muito obrigado por nos receber. Conta para a gente aí como é que vai funcionar esse torneio aqui em Três Lagoas. Obrigado pela presença de vocês. Então, nós vamos reunir em torno de umas 100 atletas mais ou menos. Vamos dividir em seis categorias. Vamos ter a categoria Aprendiz, Iniciante, Misto, que é o homem e uma mulher. Um é intermediário e uma categoria Open, que são os mais profissionais. Vamos dar início amanhã, a partir das 18h30, com a categoria Principiante, que é o Aprendiz. São as pessoas que vêm adaptando, vêm chegando no esporte. Então, temos que dar essa oportunidade também para eles, para se aprofundar um pouquinho mais. E no sábado também, pela manhã, às 8h, damos início à categoria Feminino. Logo após, temos o Open. E logo após do Open, temos a categoria Misto. E no domingo, a gente se encerra com duas categorias também, que é o Iniciante e o Intermediário. Como todo mundo vem dizendo aqui, que esse é um esporte que tem chegado aqui em Três Lagoas. Está tomando uma proporção imensa. Temos várias arenas aí, com alguns professores também, que passam um pouco do que sabem para esses atletas que estão iniciando aí. E é isso, cara. Conto com a presença da população daqui de Três Lagoas, para vir estar prestigiando o evento. Conhecendo um pouco mais sobre o esporte, com o futebol, que é uma paixão, hoje é a minha paixão, né, para falar a verdade. Espero que também seja da rapaziada que está iniciando aí. Como iniciou esse projeto, a primeira Copa Play Lounge aqui em Três Lagoas? Cara, iniciou com a parceria aí com o Roger. A gente teve uma ideia, a gente sentou e falou assim, vamos fazer uma coisa aí para dar uma impactada na rapaziada. Aí a gente reunimos alguns parceiros. Até então, demos o nome da etapa, que é a etapa Green Energy, que é um dos nossos patrocinadores aí, oficial. E a gente, tipo assim, vamos embora. Entramos, aprofundamos muito. Estamos dando o melhor para oferecer a melhor estrutura para a rapaziada aí. Espero que eles gostem um pouco do que a gente está propondo para eles. Para o público que quiser participar, prestigiar aí, vai ser cobrada alguma entrada? Não, não, não. A gente vai deixar a entrada franca mesmo. Todos os dias, o pessoal mesmo que queira ver como que é tão maravilhoso esse esporte, pode estar vindo a partir das 18h30 da manhã. Logo após a primeira categoria do aprendiz, vai rolar um show ao vivo com o grupo Projeto Nossa Vibe, que é o grupo de pagode aqui. Então, a partir das 21h30, vai estar rolando o pagode do pessoal. A gente vai estar aqui, esperando todo mundo. Então, para finalizar, qual o local, horário que vai iniciar toda a programação do torneio? O local é no Play Lounge, aqui atrás, logo atrás do Mediterrâneo. A partir das 17h, já vamos estar aqui, vai estar tudo funcionando normalmente. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. É isso, o torneio começa amanhã, sexta-feira, e a entrada é franca. Eu volto com vocês aos estúdios. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Você pediu, e o MSCAP atendeu. NM's Adihan Essa semana tem uma RUM, mais 30 mil reais, aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto ronda em cada. E no quarto sorteio, uma RUM, mais 30 mil. É isso mesmo, uma RUM, mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Set Pharma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcãozinho, 9,99. Pomada milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Set Pharma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon, às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e NR3 Soluções Inteligentes. Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Aperto todos os dias das 4h30 da tarde às 11h30 da noite, com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora. O Frutas Lagoa tem ainda lanches, hot dogs, churrasco na baguete, tapioca, wraps e até omelete. Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais, arroba frutaslagoa. E o melhor, atende também pelo delivery. Peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa. Brasil Shopping Construção e Distribuição. Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão, vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses. Brasil Shopping Construção e Distribuição. Avenida Filinto Miller, 3469. Olá pessoal, hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática. aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Translagoas e atende também Delivre pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. Estamos de volta. Vamos direto para o Facebook. Vamos. Porque compromisso com a gente é assim. Exatamente. Falamos que rimos e vamos falar. Um abraço para o meu amigo Ivanilson e suas 30.820 emojis. Um abraço para o Cícero Flamenguista. Gabriel Oliveira. Olha só o Gabriel Oliveira. Cleide Silva. Gabriela Oliveira também. A Sara Cristina. Ribamar. Fabiola. O Analdino Renan. E o... Jean Marcos. Leoniva. Sueli Fernandes. Gelinda. O Alexandre Garcia. Fabiana Santos. O Floresvaldo Quirino. Um grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco a Mari vai lá dar uma leitura a todo mundo e responder, tá? Ó, JP News, a Lúcia Rodrigues, Simone Lúcio e Floresvaldo. Obrigado, gente. Aos roxinhos novos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, viu? Beijo para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, gente. Ó, beijo. Até segunda. Tchau. 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 Apoio Loja G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Claro. No Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. TVC agora.